Olá, tudo bem? Muito posso agarrar com essa oportunidade que me dá para proferir mais breves palavras neste país também é nosso porque estamos ligados historicamente tanto a questão do Meio Príncipe já contou com um batalhão da Guiné-Bissau que esteve lá durante algum tempo isto implica que desde logo existe sempre uma grande aproximação entre os dois países neste encontro para nós que é a primeira vinda a Guiné-Bissau é uma oportunidade que tem não só para participar no evento, que é o seminário mas também conhecer e ir logo e pisar esta terra que para mim é uma terra abençoada falando concretamente do evento como tal é um evento que enquadra-se naquilo que é a nossa rotina e desta vez coube a Guiné-Bissau acolher este encontro neste encontro enquanto um ponto de encontro para os países que entregam esta organização poderem debater questões impertinentes está na mesa dois temas que de facto são de capital importância que prendem-se com atualidade estamos a falar do papel do Tribunal de Contas em momentos de crise estamos de facto no momento de crise que é a crise pandémica que assola e afeta todo o continente e nós não estamos fora disto e para nós neste encontro poderemos e estaremos a altura de colher alguns subsídios que poderão reforçar aquilo que são as nossas estratégias, a nossa missão que constam já da nossa lei orgânica mas é sempre bom recolher subsídios dos outros ordenamentos jurídicos e é neste encontro que acredito ser um momento oportuno e ímpar para reforçar aquilo que de facto já têm sido as nossas ações preparatórias para enfrentar esta crise que tudo indica veio para perdurar e aí com a comunhão, a união de todos poderemos sair mais fortalecidos com a experiência de cada um é nesse sentido que acredito ser de facto uma oportunidade ímpar para reforçar as nossas competências e aí Obrigado.